Fala pessoal, acho que na bota, espero que sim, e a notícia acontece com certeza. Já do possível, o seu parceiro de sempre, Fabiano Cavallari aparece, agradecendo sempre, ela estourando aqui, do possível, como aí. Santíssima Trindade, Sessora Junta e apoio de vocês. Obrigado a todos que nos iluminam. É claro, se você tem críticas construtivas do que fazemos de bom e do que você crê que podemos fazer de melhor, mande para a gente, por favor. Na ficha anterior, onde continua, Ciesp Ribeirão Preto, o Núcleo de Jovens Empreendedores, te convida para a palestra Tendências da Inteligência Artificial Aplicada aos Negócios. Com o Matheus, fui para outra ficha. Machado, Especialista em Inteligência Artificial, Coordenador do Assunto do Momento, pois é, olha só, né? do Núcleo de Estudos da Indústria 4.0. E fundador, não é qualquer um, olha só, todo respeito é claro que tem, então. Da Acendeiro, 15 de abril, 24h às 18h30, local Ciesp Ribeirão Preto, Rua Bernardini, virando essa ficha de Campos 1001. Cobertura. Após a palestra, teremos um happy hour para networking. Uma imagem recebida, creio que por Márcia, talvez no grupo do Atriz Sapa e Time do Emprego 2019, meu comentário deve ser exclusivo, na verdade foi o Esmael Colose que postou, acho que foi no mesmo domingo aí, 15 de abril, 24h, e postou duas vezes. Outro grande evento que teve em Ribeirão Preto, esse fim de semana. Olha, muitos eventos, fim de semana em Ribeirão Preto, e você vê a força da cidade em um evento desse. Dando sobre tecnologia 4.0, IA, IA no caso, que é a Inteligência Artificial. E aí? Para inventar linda, chique na bota, Uou! dun-dun-dun-dun